Sim, sou fã quem diz ele Se o caso é de sol, se a roda é de bomba Não sei me conter Vem mal dentro dos barãs Na música que diz, nós somos cantãs Só volto pra casa quando amanhecer Venho das noites de fleste, sou da curina e bala do federal Sou reteira direto da doente em banda Sou vante sem ouro e longo geral Aprendi a cesar o tristeza da minha O chimpante que está me revisa a mim Fico unida, maldade, confesso da rola Chorei a liberdade que está me recorde É por isso que sou da memória e não perdi Por isso que a noite que faz so feliz É a força que vem na raiz Sim, sou fã quem diz ele Se o caso é de sol, se a roda é de bomba Não sei me conter Vem mal dentro dos barãs Da luz e piscina em calça dos santães Só volto pra casa quando amanhecer Hoje quem me predomina a beleza A raça abriu dos carinhos Espalhando seu canto de libertação E a magia de samba em meio da proteção Uma luz que ilumina meu canto doer E a paz do batuque do mal no ver É no meu coração que eu sinto o clamor Pra que o Elche que a brisa não esteja na cor E é por isso que o samba me mora e me vê Por isso que a noite me faz tão feliz É a força que vem da raiz E é por isso que o samba me mora e me vê Por isso que a noite me faz tão feliz É a força que vem da raiz É a força que vem da raiz Sou fã que dizer Se o caso é de samba, se a roda é de bamba Eu sei me contê O embalo dentro dos anelãs Dá-me ser vestido em calçã no chão Só volto pra casa quando amanhecer O embalo dentro dos anelãs É a força que vem da raiz 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 Por isso que a noite me faz tão feliz É a força que vem da raiz E é por isso que o samba me mora e me vê Por isso que a noite me faz tão feliz É a força que vem da raiz É a força que vem da raiz É a força que vem da raiz Obrigado.